Hoje a Universidade Estadual de Maringá, campus de Umoarama, amanheceu em luto. A falta de um hospital veterinário, restaurante universitário e principalmente de professores tiraram os alunos das salas de aula para a realização de um ato público. A UEM perdeu 77 professores colaboradores, onde o curso de agronomia e veterinário juntos perderam mais de 50% dos professores colaboradores. Se a gente não conseguir trazer nossos professores colaboradores, nós vamos fechar o curso de agronomia e veterinária de Umoarama. Não só a contratação, a gente está pedindo também pela contratação de professores efetivos e a gente está lutando pelo corte, que foi dois de veterinária e cinco de agronomia. Professores que tiveram as aulas interrompidas também ergueram faixas que diziam que a UEM vai parar. Algumas até alertavam os vestibulandos. Para os docentes, todas as reivindicações são essenciais para a continuidade dos cursos. Os alunos estão muito sentidos com isso, porque vai prejudicar tudo, não é todo o curso. Pode até fechar. Então, eles estão certos de fazer isso sim. A anatomia é a disciplina base do curso de medicina veterinária. Neste ano, os alunos do primeiro ano não tiveram aula. O curso, que antes tinha 15 professores, vai perder metade do seu corpo docente. Por causa do encerramento de contratos dos professores de regime especial de contratação. Como diz o cartaz, a anatomia é a base da veterinária. Se você não souber isso, você não consegue ir adiante para os outros anos. E desde o começo do ano, estão esperando ser contratado um professor e nada até agora. O ato de hoje foi apenas um alerta. Mas manifestações mais constantes podem acontecer se a reitoria da universidade não tomar uma posição. Na verdade, são puxão de orelha, tanto na atual administração da universidade, quanto no conselho administrativo da universidade, do CAD. Como que se demite professor temporário sem ter professor substituto para isso? Então, os alunos vão ficar sem aula, tem curso que corre o risco de fechar. Então, a intenção é dar um puxão de orelha e mostrar que se não mudarem as coisas, se ficar sem aula, a mobilização tende a ganhar um tom um pouco mais radical. O que o Sintemar e tanto o Corpo Dicente e até os funcionários aqui da universidade esperam aí de resposta da reitoria? Nós esperamos que realmente ela se preocupe, que ela vista a camisa da sua instituição, que o reitor não vá a Curitiba apenas para tirar foto do governador, que ele leve verdadeiramente as reivindicações. A UEM está presente em sete municípios desse estado. Quem deveria estar fazendo esse papel aqui é a administração da universidade. deveria estar aqui com seus professores, com seus funcionários, com seus alunos, dizendo, olha, a situação é essa, a dificuldade que nós temos com o governo é essa. Então, eu preciso do apoio de vocês, dos prefeitos, dos deputados de cada região, para que nós possamos avançar nessas questões do governo do estado. Isso ele não faz.